Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente o vídeo de hoje é um vídeo de desafio, estão preparados? Eu espero que todo mundo venha, venha do nada, espero que todo mundo esteja preparado, que o desafio é o seguinte, vamos fazer dupla É uma que já tá né, é três duplas Eu ia falar, não tem pessoas o suficiente, mas tem que fazer O que é isso aí? A sua boca e a sua boca Ele vai, tipo agora ele parou, vai ser com ele Isso aqui é um cafezinho A gente vai fazer o seguinte, vai montar as duplas, a gente vai fazer a cotação Vai ter dupla um, dupla dois e dupla três Entenderam? Beleza, mas vai complicar agora Cada dupla vai mandar uma musiquinha pra outra dupla Dupla um pra três, três pra dois e na hora vocês vão entender Vamos demonstrar o negócio aqui, vamos supor que eu e você é uma dupla A gente vai colocar a música pra essa dupla Aí a gente vai pausar a música e eles vão ter que completar a música Se eles não acertarem o passo pra trás O último passo é na piscina Quatro passos até a piscina, né? Exatamente, quatro passos Bora de dupla Escolhe vocês aí, quem sobrar tá comigo Não, a gente pode tirar dois ou um Cachorro, cala a boca A gente vai tirar aqui dois ou um pra resolver as duplas e é isso, bora Três duplas, então vão três, dois ou um As duplas não, aqui já tem uma Não, não é assim não Eita Dá licença Eu vou lá buscar meu namorado também Eu vou lá e virar a geracinha e buscar o meu Bora, bora Vai em três, dois ou um Aí cada um coloca um número É o quê? É, três, dois ou um, entendeu? Que daí é mais fácil de sair Não, é só dois ou um Então, mas daí mora mais Ô, meu amigo Vamos pra gente Dois, dois ou um Aí já não faz sentido isso, é verdade Ah, tá, eles dois já saíram Tá, então é nóis Dois ou um Dois ou um E você? Bora Ó, bora, tomamos pra frente aí São quatro passos Tá, tá saindo todo mundo aí Tá, mas ainda não tem sentido pra mim Ainda não entendi, mas tá bom A gente é dupla um, vocês dois, eles três A gente vai mandar a música pra vocês Tá, vocês vão mandar Isso Eu escolho aí Música aí Oxi, a gente é uma dupla, amada Mas por que tu falou, escolhe aí Escolhe aí, a gente vai decidir Ué, você é bestia Então vocês colocam a música Ih, já estão perdendo o psicológico ali, rapaz É a dupla, tá Essas daí vão ir pra piscina Ó, só pra eu entender Você vai pausar onde você quiser E a gente tem que continuar lendo Isso, isso, isso Ah, então vai Vocês não ajudam não, tá? Muito obrigada Não, acho que não A gente quer ganhar Vai Ixi, parça Essa hora pra dizer que me amava Amava É fácil, né? Baixou a Calypso aqui É isso, é super fácil Obrigado, viu? Eu nem sabia, né? Eu não, eu não É, eu não foi fácil, nem sabia Nossa, ela abriu um monte de minuto É, eu não sei não, minha Ai, papo Olha, mas a gente ainda falou assim Não, essa é fácil Tá, então agora é a minha vez É que ela colocou Ela colocou porque ela sabia que o finalzinho Eu podia errar Deixa com o pai Vocês pensam bem Aí, rapaziada Prestem atenção na música Que o pai vai jogar Essa aqui é fácil, rapaziada Tem TikTok com essa música Então, pai A música é fácil Não, é que a parte que eu vou... O pai não é Vai, 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 vai Não vai Precisa, não vai Ah, parça, não Essa parte... Eu sei, eu sei Legal Lugar confortável Onde... Você não comeu essa música Eu nunca vi Diz mil Tá doido de fazer essa parte É, não O quê, irmão? É o seu Passinho pra trás Passinho pra trás Passinho pra trás Não, não Mas eu falei a música, amor Ah, não, é só quem... É, a gente vai Passinho pra trás Passinho pra trás Fazendo um favor Muito obrigado Vocês se caem atrás agora Você tem que chegar mais pra frente, então Porque... Você tem que ir pra frente Era onde eu consiga ser extinto Agora é vocês Onde eu consiga ser extinto Tá, agora é vocês Agora é vocês Beleza, então vamos pegar pesado, então Fazer Oxi, pegar pesado Vai, então vai, ele já escolheu, ó Tem que ser em português Nossa, Matheus Vai, passa pro... Passa Nossa, que cruzão Beleza Vocês devem ver Só não sei o que faz Comcriado, né Ai, eu sei, pera Vai Fala, Matheus Pra mim, tu não tem jeito Pra mim, tu não tem jeito Eu não vou nem falar Porque eu não conheço Então eu preciso ir pra trás Os dois aqui é pra ir pra trás Só nós que tá na... Você foi extremamente de graça Então vai, ó, me conta aí Vocês que mudou de graça Vocês que estão pra perder, véi Ah, não quero perder, não Vou tomar mais um balinho de café Vou comprar outro aqui Oxi Vai Tô achando fácil esse jogo aqui, hein, rapaziada Aham, você colocou de graça pra vocês Para, que eles vão cagar tudo pra nós Não, mas aí a gente tá na frente Eles não vão acertar nenhuma música que eu colocar Você pode ficar tranquila com isso A gente já crua Não, aí você quer que a gente vá Pode ficar tranquila Que eles não vão Não vão com isso Tô aqui pra ganhar Vai, vai, silêncio, hein, pra gente ouvir Vai Ó Nem ela conhece, tá vendo? Eu conheço Ai, meu Deus, você tem que ir Eu conheço É É É É Assim Assim Vem no batidão Vem no batidão Entendi Vem, vem Pode vir o batidão Pode vir Gente, eu nunca ouvi essa música Vem no batidão Eu também não Tá ouço, tá tensa Tá ouço, tá tensa Tá vendo o batidão, né? Tá tensa Mais a lovinha, continua descendo Vai Dá ouço, tá tensa Tá, mas a que eu acho que é o Mara Paula Vem no quê? Tá, tá Tá, tá Tá, osso, tá tensa Tá, osso, tá tensa Mas que música é essa aí, né? Nosso, fereis, né? É, a gente vai fazer a gila de maneira, hein? Não, suave, suave Você já ferrava Para comigo, João É? Você também, filho Tá bom, a gente ferra eles, eles ferram vocês, vocês ferram a gente Ai, beleza, ninguém ganha Esse pedo busquei um trem, nem chegou na minha cidade Pera aí Esse é isso, eles têm um trem As luchas, é isso. É uma parte fácil. Bolado na biqueira e... Ai, rapaziada. Passa o patrão, vai, pô, 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 pô. Passa atrás, passa de novo, passa de novo. Não, não vai pra escutar. Não vai pra escutar? É, tem, é, tem. Tem uma convicção no caminhado? Já foi, já vai. Não, não, não. Pera aí, cara. Não, não. A gente aí não entrou, cara. A Fábia querendo roubar a biqueira aí, cara. Eu tô entendendo você, não. Hoje, eu tô tentando ajudar aqui uma união. Você que tá sendo coitinha, eu tô tentando ajudar a união. É de uma cala aí, gente. Pera aí, deixa a gente concentrar, cara. Falei, rapaziada. Negócio não é só saber o recronto. Tá, então, pera aí, ó. Vai, pode, pensem. Tá. E aí, mas vai, só me deixa eu te chutar. Eu nunca nem ouvi essa música na minha vida, então não tem nem como é essa música. Miga, essas músicas não chegam na minha cidade. Pra mim, não era minha, não. Mas você vive em São Paulo, é uma sacada 15 dias. Miga, eu nunca escutei essa música. Eu também não. Eu não lembro disso. Então vai pra trás. Olá, Renan. Aí. Trajado no rádio, vida era louca na minha época, a verdadeira quarentena. Música Calma. Calma. Isso era louca pra escrever um conteúdo. Ai, já ouviu. Mas eu não sei. Algo não é problema. Algo não é problema. Que hoje vai valer a pena. Não fique bebendo. Você vai deixar na parte fácil? Vai. Eu não sei. Só pausa em qualquer lugar que ela vem mostrar. Tá vendo? Vai. Vai. Parou em que parte? Ah, não. Para. Pra vocês terem chance. Pra vocês terem chance. Calma aí. Tá 0,43. Aqui, ó. Para. Para. É a existência no cacete. Não. Não acertou, não. É a existência no cacete. É sim. Não, não, não. Solta. Solta. Já tinha falado o negócio do cacete. Tem um refrão. Cadê o refrão? Que o pique tem bebê. Tu já sabe o pacete. Que hoje a prova da mulher é a existência no cacete. Não. Ah, vai. Não. 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 Cosme. drap. Não. 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 Ela bota a mãozinha e vai dançar Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Fica do nosso ladinho Vai, Alessia Vai, Alessia E a manzulete aí pra gente A gente tá na bebezinha Te salvei, eu palhaço Nós vamos fazer umas músicas Nossa, essa aqui Eu tô fazendo elezinho, papéis Rapariga, espera a minha família É que essa música tinha a música inteira Tinha tal de dança, tá ligado? Eu falei que eu sabia cantar inteira Se ele não soubesse, é esse tipo de coisa Não, mas a outra também Mandou bem, mandou bem, Matheus Essa é muito famosa, velho Amor, é Sempre se deram Essa música, amor Já tinha a brincadeira Mano, é muito fácil Essa é... Ah, não, tá Amor, essa música é muito fácil Ah, pela maldia Essa música é inteira Mas já podia passar agora Carra a boca Ah, não, não sei lá Não, não sei lá Não, não sei lá Perdeu já É, umwonho Vai pra trás Vai pra trás Ela escolheu a música e ela está me dando com a sua bunda. É, vai, não coloca no refrão. Amor, a música repete. Não é. Passa pra cá. Olha só. Daria não queria falar. O que é que ele está falando? Eu não queria nem falar. Salve. Salve, Mari. Salve, Mari. Vai, vai. Foda-se, você quer que eu tenha. Não, não, não. Vai. É você, sim. É você, sim. Não, não foi na mão dela. Não, não esquece. Vamos terminar ela nesse vídeo. Vai, vai. Pézinho na piscina dos dois. Só um pézinho aqui, olha. Não, vai. Pézinho na piscina. E agora eu vou... Pézinho? Pézinho? P****, velho. P****, p****, p****. P****, p****. P****, p****. P****, p****. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sim, cara. Obrigado, meu. Acabou, finished. Esse foi o vídeo que eu ganhei. Joga ainda lá. Não, não tá ficando doida. É isso, gente. Joga a Evelyn. Não. Joga a Evelyn. Que a gente não ia perder, velho. Eu posso... Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte 2, deixa aqui nos comentários. Nós ganhamos. Deixa aqui nos comentários. Não gostei. Isso, isso, isso. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a sininho da notificação e seguir a gente nas redes sociais que tá aí na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.